Ai, Deus! Tô tão atrasada! Será que o professor percebeu? Ai, felizmente não! Tenho que entrar furtivamente. Consegui! E ninguém notou a minha falta. Você deve se certificar de capturar a emoção na sua tela. Mas tô com sede! Mas tenho algo na minha bolsa que pode resolver isso. Refrigerante! Você é exatamente o que eu preciso. Você sabe que é sem comidas ou bebidas na minha sala de aula. Passe pra cá agora mesmo. Ok, aqui está. Desculpa. Meu refri! Eu tô com tanta sede. Ele deixou em cima da mesa só pra me provocar. Acho que posso mesmo morrer se não beber agora. Ai, refrigerante! Por favor, volte pra mim! Eu preciso de você! O quê? Meu refri tá no deserto agora? O Jake tem uma bebida! Ele tá bebendo como se eu não estivesse morrendo aqui. Como é que ele consegue uma bebida e eu fico aqui sem nada? Foi apenas um sonho! Mas cruel! Espera um segundo! O Jake tem uma bebida! Ou ele tá bebendo só água de tinta? Não! Isso não pode estar certo! Devo estar alucinando de tanta sede! Ele está bebendo só água de tinta! Mesmo que seja apenas uma alucinação, a água de tinta parece tão boa! Eu preciso daquela bebida! Deixe-me contar como eu trouxe essa bebida pra aula de arte! Primeiro você precisará do seu copo de tinta com água e um pouco de tinta! Pegue seu pincel e coloque um pouco de tinta na água, a cor que quiser! E agora enxágue o pincel na água, certificando-se de que a água fique bonita e colorida! Depois você precisará de uma pistola de cola quente e a tampa do copo de tinta! Coloque uma linha de cola na parte inferior da tampa! Ótimo! Agora o próximo passo! Um copo de plástico para beber! Vire-o de cabeça pra baixo e cole-o na tampa do copo de tinta! Assim que o copo estiver firme por causa da cola, está pronto! Basta colocar a tampa de volta no copo de tinta! Feito! Agora você pode encher com sua bebida favorita! O copo escondido manterá sua bebida segura e secreta! E sua bebida escondida está pronta pra ir pra escola! Obrigada, Jake! Mal posso esperar pra experimentar minha bebida escondida! Ai, tem um gosto tão bom! Posso continuar bebendo e bebendo e o professor nunca saberá! Ai, esse refri está me fazendo sentir muito melhor! Sim, refri escondido é o melhor! Ah tá, entendi! Sim, sim, faz sentido pra mim! Ah, apenas mascando o cordão, nada demais! Hum, o Jake está comendo algo? Eu preciso olhar mais de perto! Parece que é o cordão do moletom! Espere! O que é isso ali? Isso não é o cordão! Jake, nada de doces na aula! Tudo bem, me desculpe! E agora? Eu continuo com fome! Ah, acho que tive uma ideia! Só vou tomar um gole de água! Ah, essa água é tão deliciosa! Quero dizer, é refrescante! Jake, eu estou de olho em você! Doces no copo também são proibidos! Tá legal, tudo bem! Sério, volte ao trabalho! Hum, ele está sempre mastigando aquela caneta! Isso me deu uma ideia! Muito bem, hora dos doces! Vou tirar a tampa do meu marcador! E em seguida, remover toda a parte da tinta! Não posso esquecer a ponta! Ah, é maior do que eu pensei que seria! Não posso esquecer de limpá-la! Próximo passo, hora dos doces! Vou deslizar o doce pra dentro do marcador! Um ajuste perfeito! É hora de colocar o arremate de volta! Está pronto para a ação! Legal! Um marcador de doces! Hum, tem um gosto tão bom! Eu poderia comer isso de a todo! Jake! O que você está comendo? Eu não estou comendo! Apenas mascando esse marcador! Como você! Acho que está tudo bem, então! Está legal! Ok! Não acredito que funcionou! Isso é muito importante, turma! É melhor eu anotar, então! Aposto que cairá na prova! Ops! Eu ouvi isso! Quem está mascando o chiclete aqui? Annie! É você! Vem aqui na frente! Não fui eu! Foi a Kate! Oh! Foi! Kate! Vem aqui na frente! Cuspa seu chiclete no lixo! Agora mesmo! Ok! Se é necessário! Annie! Você é uma deladora! Foi você quem estourou a bola! Annie! Você é mesmo muito má! Ah! Uh! Derrubei a massinha da minha mesa! Ah! Certo! Isso poderia funcionar de novo! Sim! É hora de uma vingança fria e dura! Vou abrir o pote e pegar um pequeno pedaço de massinha. Vou moldá-la em uma espécie de círculo plano. E agora vou precisar usar um lápis como ferramenta. Vou adicionar alguns furinhos e linhas e outras impressões. Sim! Ficou perfeito! E pronto para ser usado! Tenho que pegar uma mecha de cabelo da Annie com cuidado. Não quero que ela anote. Enrolo assim! Espero que ela não me pegue. Preciso terminar isso rápido. E pronto! Oh não, Annie! Você tem chiclete no cabelo! Eca! Chiclete! Que nojo! Tira isso daqui! Puxi! Espere! Isso não é chiclete! Peguei você mais uma vez! Que barulho é esse? Alguém está comendo na aula? Oi, Annie! Estou comendo batatas fritas. Elas são realmente ótimas! Oh! Parecem boas! Posso comer um pouco? De jeito nenhum! Estas são minhas! Eu não vou dividir! Apenas uma batatinha! Por favor! Certo, tudo bem. Vou te dar uma. Aqui está uma batatinha pra você. Eca! Você a lambeu! Eu não quero uma batata empapada de cuspe. Acho que sobra mais pra mim, então. Oh! A aula acabou! É hora de fazer uma ligação. Tenho que me certificar de que guardei todos os meus lápis e canetas. Ah! Quem te saiu? Essa é a minha chance! Olá, Chips! Venham para a Annie! Espere! Tenho uma ideia melhor. Uma Coca-Cola! Batatas fritas ficam sempre mais gostosas acompanhadas de algo pra beber. Ok, agora estou pronta para uma deliciosa batatinha. Sim! Ela é tão salgada e boa! Agora o refrigerante. Sim, tão doce! Mata a sede! É a melhor combinação. Uh! Acabei de ter uma ótima ideia! Tudo bem. Vou jogar fora todas as batatas. E agora que a embalagem está vazia, posso colocar a lata de Coca dentro. E um ajuste perfeito! Pronto! Agora as batatas. Vou colocá-las de volta na lata em cima do refrigerante. Tudo certo! Estão de volta na embalagem. Bem a tempo! Vou colocar isso de volta na mesa da Kate antes que ela volte. Ok, ela está de volta. Não tive que esperar muito. Tudo bem! Agora mais batatinhas! Ah, o que está acontecendo? Por que tem um líquido na minha lata de batatinhas? Meu Deus, agora tem líquido em todos os lugares! Ah, isso é o que você ganha por não dividir suas batatas. Até no meu telefone! Rápido! Eu preciso de um pouco de arroz. Bem feito pra você, Kate! Se conseguir ficar acordado durante a aula de biologia, você merece uma medalha. E Vicky certamente não vai passar na prova se seguir nesse ritmo. Hum, lá se foi ela. Hum, isso me deu uma ideia fabulosa. Enquanto seu colega estiver dormindo, use essa oportunidade para fazer uma tatuagem temporária nele. Pra fazer isso, use uma caneta vermelha pra criar uma ferida aberta e contorne-a com branco para torná-la mais realista. Uau! Essa foi por pouco! Agora, pra terminar, adicione algumas marcas vermelhas mais escuras no interior para dar uma aparência mais natural. Hum, o que eu perdi? 7 mais 9 igual a... Hum, uau, Vicky! Vicky, você está bem? Ai, meu Deus! Eu não sabia que a Vicky desmaiava com sangue. Golpe duplo, hein? Bem, acho melhor ajudá-la. Ei! Preste mais atenção por onde anda. Ah, não! Agora minhas folhas estão fora de ordem. Ok, não se desespere. Que cara bobalhão. Vamos ver se consigo arrumar essa bagunça. Ei, me empresta o grampeador? Agora meus papéis vão ficar em ordem. Hum, será que ele está sem grampo? Deus do céu, que dia azarado. Hum... Ei, tive uma ideia. Se você tiver um estilete por perto, faça dois cortes no canto das suas folhas assim. Depois, dobre a pontinha das folhas para trás e enfia dentro do corte de baixo. E não se preocupe, suas folhas ficarão juntinhas. Viu só? Eu sei, você está impressionado. Pode me chamar de Rainha da Esperteza. Não se preocupe, eu vou ficar chapã com a essa paganana. Tchau, gente. Tamo é? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí